Música BeroPasses14 foi anunciado no Twitter do Brawlhalla e esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre E também teorizar um pouco em cima já que a gente não tem um trailer mostrando personagens, qual vai ser o tema em especifico A gente só tem um vídeo de 3 segundos, uma legenda e uma imagem Então vamos falar um pouquinho sobre já que a gente não tem nem data até agora Logo eles provavelmente vão dar mais informações sobre Mas eu já pensei bastante coisa e eu acho que pode realmente vir o que tá aqui na minha cabecinha Então bora lá Música Esse daqui foi o vídeo que eles soltaram lá no Twitter Música E esse livro, não sei pra vocês, mas pra mim me lembra um pouco um morcego E a gente sabe que tem um personagem do Brawlhalla, bom, que é um vampiro E vampiro, morcego, né, vocês entenderam Música E a gente tem essa seguinte legenda no Twitch Há um livro terrivelmente estranho que chegou ao Brawlhalla É um Ladies Book Club Aí agora você pergunta, o que é esse Ladies Book Club? De onde veio isso? Existe isso no Brawlhalla? A gente tem algumas informações, mas não muita coisa A gente vai dar uma olhada pra ver se faz sentido a gente teorizar em cima do que o livro representa Ou do que a legenda representa Ou a imagem, né, que eles tem lá no site deles Então, a princípio, quem que participa desse clube de literatura? Enfim, que faz aí a famosa roda do livro? Enfim, em relação a personagem a gente tem a conformação da Scarlet Triste, eu sei Imagina eu vir uma skin épica pra Scarlet Enfim, ela é a líder do clube Mas, temos um outro personagem que tem conexão Não exatamente que está no clube Porém, a gente tem um pouquinho a lore do Zol Que ele desafia a Scarlet a tomar a liderança do clube do livro Porém, a gente não tem nada além disso, basicamente Acontece que, e teve um Battle Pass Que tinha uma missão que você tinha que completar Jogando com personagens que estavam no clube do livro Hum, olha que interessante Aí, a gente pode deduzir Se o personagem que a gente jogou deu certo Então, ele está no clube do livro Será? Muitos dizem que Onix e Fate funcionavam Porém, essa é a única afirmação de fato que a gente teria Porque, em lore, a gente não tem nada em específico falando disso Porém, pra mim, eu acho pelo menos um pouquinho complicado A gente afirmar 100% de certeza que elas são Desse clube do livro Das Ladies Por quê? Porque, às vezes, estava lá uma missão assim, por exemplo Ganhe com um personagem que tenha espada e catar Um exemplo Aí você jogava de Asuri e não completava Mas, às vezes, você jogava com outro Legend e completava E, às vezes, você jogando de Asuri Você completava uma missão que tinha que jogar com Legend e Rocket Lens Provavelmente tinha acontecido isso com vocês Esse bug muito louco E eu acredito que possa, sim, ter acontecido uma hora ou outra Já que eu também encontrei aí Pesquisando na internet, interwebs Que pessoas que jogaram com Onix Ou até mesmo a Scarlet não conseguiram completar a missão Então, meio complicado A pessoa precisava vencer ou não Não lembro como é que era a missão Mas, eu lembro que eu já tentei fazer E também não consegui Aí tá uma questão É um bug? Ou quando a gente jogava de Onix e dava certo Realmente estava certo? Ou era um bug quando dava certo? Entendeu? Então, eu já vi gente falando da Jala também Então, eu não consigo ter certeza Porque a gente não tem nenhuma confirmação na lore Mas, aparentemente Onix e Fate eram os Legendos mais consistentes pra isso Agora, pulando um pouco pra relação do livro E a imagem que a gente tem no site do Brawlhalla Que é essa que vocês estão vendo aí agora Lá a gente tem um lugar que parece muito uma igreja Com aqueles vitrais grandes, sabe? O que me lembra muito, de fato, Volkov Que eu também já comentei em relação ao livro O livro lembra o morceguinho e tal Volkov tem o castelo dele Pra mim, isso tá muito conectado Então, pra mim, eu tenho quase certeza Que o Volkov vai estar assim Nesse passe E se realmente for isso E talvez tenha relação com o cubo do livro E algo a ver com o Volkov Castelo e morcego, não sei É muito provável que também teria a Onix Já que a Onix também tem relação com o Volkov E o cubo do livro, aparentemente Em relação ao Volkov, a gente já meio que tem Confirmado na lore Se a gente for ler o contexto das paradas Que a Onix é guardiã Foi, na verdade, né? Guardiã e protetora do castelo de Batavia E castelo de Batavia é de quem? É de quem? Exatamente, Volkov Mas o que vocês acham? Vocês acham que vai ter mais a ver com o clube? Ou o clube foi só um contexto ali Pra encaixar em relação ao livro? Que eu já vou comentar uma outra coisa Mais interessante ainda que eu acho Em relação a esse livro Ou que vai ter mais em relação ao suposto Castelo que aparece Que, no caso, o livro faria menção A um morcego, alguma coisa do tipo Enfim Eu, particularmente, acho que seria muito mais interessante A gente ter algo voltado Pra essa parada Do Volkov Morcego Castelo Entendeu? Acho que ele teria muito mais conteúdo E a lore seria mais interessante Já que o Volkov Como ele é um vampiro Ele é facilmente caçado Pela Ordem do Leão Exaltado Ou Como é que é o nome? The Order of the Exalted Lion Fala como você preferir Ordem do Leão Exaltado é mais fácil E que, basicamente, isso fala na própria lore do Volkov, né? Onde tem uma citação do Comandante da Ordem Que o nome dele é Anton Que, inclusive, facilmente poderia vir como um legend Já que a gente tem citação, por exemplo De legends que vieram Que estavam em citações de legends Que já saíram há um tempo atrás Aí tava lá, por exemplo Volkov Na citação de tal personagem E Volkov saiu de fato Quem sabe? E na lore do Volkov Esse Anton Ele fala o seguinte É isso O chefe final Todos os caçadores da Europa estão reunidos Cada fibra de nossa força Está aqui para o ataque ao castelo de Volkov Eu posso sentir seu terrível olhar sobre nós Acho interessante E acho que dá pra construir alguma coisa em relação a isso já Vocês concordam que isso seria muito mais interessante? Mas você me pergunta Links Só seria Volkov e Onix Os outros personagens seriam aleatórios Só pra colocar no passe? Então, talvez até o Caspian Porque ele é neto do Volkov Caso você não saiba Curiosidade aí com links Mas é aí que o negócio fica interessante Porque a gente tem membros Da Ordem do Leão Zatado Como legends jogáveis no Brawlhalla Que eles são Ou até foram já No caso da Ordem do Leão Zatado Um bom exemplo Acho que o mais fácil da gente citar É a Diana Que no caso A Diana é a comandante da Ordem do Leão Zatado A gente também tem a Jala Que recebeu esse título Que inclusive Ela ganhou esse título De Leão Exaltado Depois que ela matou um zumbi Ela derrotou esse zumbi Chamado Exote Que no caso, gente Pra ser bem sincero Todo nome que aparece na Lorde dos Outros Eu fico tipo Poxa, pode muito bem ser um Legend futuro Tá ligado? E a gente tem aqueles zumbis Do The Walking Dead Que são bem meh Mas imagina se isso é tipo Um zumbi fodão Tá ligado? Como um Legend Que usa Não sei Enfim Imagina um zumbi aí Muito fodão Que corre, pula E faz que nem aqueles filmes Whatever, tá? Ok, tudo bem Vamos deixar um pouquinho disso de lado Já estamos pensando demais A gente também teve o Mordex Que era intendente da Ordem Que inclusive Talvez nesse momento Você deve estar se perguntando Diana e Mordex Na mesma Ordem? Como assim? Tipo, eles não são dele? Eles não são inimigos? Essa paradinha não tem rixa? Então Aqui no card tem um vídeo Explicando a lore E a conexão dos dois Eu acho que seria bem interessante Você dar uma olhada Pra aprender um pouquinho mais Que inclusive Eu até falei um pouquinho Sobre as skins Que podem ter muito bem Em relação com a lore E sendo bem sincero Depois que você sabe da lore As skins se tornam muito mais interessantes E claro Não podemos esquecer O Sir Roland Que tem vários títulos E óbvio Que ele ia ter o título De cavaleiro Da Ordem do Leandro Saltado Eu já vi muita gente Falando da Linfei também Porém Eu pesquisei bastante E eu não encontrei De fato Algo que remetesse A Ordem do Leandro Saltado Com a Linfei A Linfei tem um papel Bem importante Em relação aos outros personagens Incluindo que o Volkov Dedicou as Guardian Cup Pra ela E bom Se a gente for parar pra ler Linfei tem muita coisa interessante Ela não é um simples legend Que tem três de ataque E um dragãozinho Pelo menos pra mim O fato dela ter ensinado O tornado Pra Cassidy O cavalo flamejante Do Sir Roland Os crânios ali Crânios gitantes Digamos assim Do Aesoth E ter ajudado O Shing A melhorar as técnicas Do punho de fogo dele Com dicas de respiração E tal Pra mim velho Isso já é algo muito legal Linfei já tem meu respeito Ela pode não ter muito dano Mas em técnica Mano É outra história Mas Pois é mano Pensando que agora Será que o pessoal Ia curtir A volta dos vídeos De lore no canal Contando o contexto Falando das conexões Dos Legends Deixei no ar né Vai que Vai que acontece E claro Não vamos esquecer Da forma do Anchest Que lembra um pouco Esse livro Que também é um livro O Forbidden Chess Esse livro Que tá no trailer No teaser Que o Brawlhalla postou Mas uma informação Aqui interessante Vocês lembram que eu falei Na live uma vez Lá na twitch.tv Barra links Wagner Lives terça, quarta e sexta Jogando Brawlhalla com vocês X1 É isso aí Yeah Do que que você está fazendo live Deu tipo Brawlhalla Mas daí o cara fala Varolante Varolante Lavorante Varol Como é que é o nome? Lavor Valorante Varolante Lavorante Como é que é? Lavor Varolante Lavorante Esqueci Valorante Vocês lembram que eu comentei Que o Battle Pass Parece não uma coisa 100% nova Mas sim Uma abrangência Do que já existe De conteúdo no Brawlhalla Dos temas que já estão lá dentro E pra mim isso faz muito sentido Tanto é que você pode ver Essas comparações Dos Battle Pass Com as Chests Que já existiam Então é basicamente Tipo Vamos pegar Essa Então é basicamente Tipo Vamos pegar essa Chests E vamos aprimorar ela Vamos trazer algo muito Mais amplo Sabe? Então se a gente for considerar Que as Chests São um Battle Pass Uma prévia de um Battle Pass Que pode vir eventualmente A gente não teria Bolder Brim E nem Cross Já que eles que estão Na Battle O que? Já que eles que estão Na Forbland Chest Então faria sentido Eles não virem novamente Apesar de que Qualquer uma dessas três skins Sendo tipo O foco do Battle Pass Animada Com mudanças Nossa seria tão incrível mano Seria tão incrível Ver essas skins animadas Vocês não acham? Por outro lado A gente também tem a Chests Da Ordem do Leão Exaltado O que é bem interessante Mas o que eu acredito Que se fosse pra focar Em uma Chests Como parece que eles estão Fazendo até hoje Seria na Forbland Chest Faz muito mais sentido Até porque Eles nunca deram foco Em duas coisas ao mesmo tempo Eles nunca deram foco Em duas Chests ao mesmo tempo Então vamos meio que Descartar essa possibilidade De ter duas Chests Num Battle Pass E também porque Essa questão de ter Legends da Ordem do Leão Exaltado É tudo uma teoria Que a gente relaciona Volkov E a Ordem do Leão Exaltado A gente nem sabe Se tem de fato Essa conexão E vai ser sobre isso O Battle Pass Vai que é Sobre o clube Do livro Enfim A gente pensando agora Se o foco seria No clube do livro Como que seria? Eu particularmente Não consigo imaginar Muita coisa Até porque A gente tem pouquíssimas Informações sobre Mas seria bem interessante Pra ser sincero Já que seria algo Totalmente novo No Brawl Hall Mas claro Que a gente pode pensar Também que tudo Que eles colocaram Na legenda do vídeo Pode ser algo Só pra dar um contexto Já que a Forbland Chest Também é um livro Mas um detalhe Bem interessante Tô aqui Abrindo muito Mais possibilidades É de quando O livro Desaparece da tela E o livro é o que? Praticamente Destruído Ele não tem Marca de garras Nem nada É só folhas voando Mas imagina Se nesse clube do livro Eles não Só leem Livros Eles tem Algo a mais por trás Algo mais sombrio Não sei Algo mais forte A ponto Dozol Querer a liderança Será que Realmente é só Um simples clube do livro Tipo EA Igual a banda Do Isaiah A Fate O pessoal Acho que pra ser bem sincero Seria muito interessante Eles trazerem uma outra vibe Pra algo que a gente olha Como algo Tipo muito tranquilo Sabe Mas e vocês O que vocês acham? Mas e vocês O que vocês acham? Preferiam algo focado No clube do livro Ou algo focado Na Forbland Chest Monstros Castelos Morcegos E coisa do tipo Enfim Compartilha suas teorias Aí nos comentários Pra gente ler e discutir Porque é só o início Tá ligado Do Battle Pass Provavelmente vai ter mais coisas Assim desse tipo Pra gente pensar e teorizar E claro Qualquer novidade do Battle Pass Eu vou tá trazendo aqui pra vocês Pra ir atualizando Então eu fiz dos outros Battle Pass Também O do segundo Inclusive foi o que eu mais gostei Eu fiz uma parada Meio que pra gente conseguir Adivinhar os personagens Que teria E eu achei que a edição Ficou bem bonitinha Então se você quiser Você pode ver Tá aí no card E aí Eu vou go E claro, não perde a oportunidade de saber por que a Diana odeia o Mordex, velho. Tá aqui no card, é só você dar uma clicadinha aí em GG, tá ligado? E spoiler, um dos dois foi pra Valhalla por culpa do outro. Deixei no ar, vocês vão ter que ver agora pra saber quem foi que fez isso. É isso galera, muito obrigado, um beijo pra todos vocês. Considera se inscrever no canal se você gostou, e claro, se você gostou também deixa um like, compartilha e tal. E claro, não se esqueçam das nossas redes sociais aqui na descrição, temos meu Instagram, pessoal, meu Twitter, meu Instagram de desenhos inclusive, caso você queira ver, uau. E claro, nosso servidor do Discord, né mano? Tem também uma vaquinha super importante aqui embaixo, caso vocês queiram me dar um suporte. E claro, vocês podem se tornar membro aqui embaixo, clicando no Seja Membro e ver os benefícios. Eu agradeceria muito se você pudesse ajudar e dar o suporte ao canal. E claro né mano, nosso servidor do Discord também tá aqui na descrição. É isso, vídeo segundo e quinta às seis e meia. Um beijo pra todos vocês, e até a próxima mano. É isso aí, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho